O tio Chico, boa noite, eu queria fazer uma pergunta para o senhor responder na live, recentemente eu viajei para a praia, sou daqui de São Paulo, e praia é morro, é descer a serra, e eu fui de carro, só que depois eu tinha interesse futuramente em fazer esse percurso de moto, e minha moto é uma moto automática, a PCX 150, eu queria perguntar para o senhor, que conselho você dá assim, para quem vai descer a serra, ladeira, entendeu, com essas motos automáticas, que elas, até onde eu sei, não tem freio motor, né, é diferente de uma moto manual, que você reduz marcha e vai segurando, né, a scooter, até onde eu sei, as automáticas, é só no freio, isso, que conselho você dá assim, para quem vai descer a serra, essas coisas, com esse tipo de moto, E outra pergunta é, não sei se a resposta vai acontecer aqui, para viajar com a PCX, eu vejo 150 a minha, né, eu peso 65 quilos, tudo mais, então eu não sou pesado, tá de boa, assim, qual a velocidade para essas motos, constante, Porque o limite dela, até onde eu sei, se não me engano, é dar uns 100 por hora, 110, só que também se tu for botar isso e for ficar direto a 110, você vai acabar, eu acredito, né, forçando a moto demais, vai dar um problema a qualquer hora, Então, assim, qual seria um, acho que chama velocidade de cruzeiro, que fala, uns 80 por hora, 90 por hora, para esse tipo de moto, assim, uma velocidade que você dá para andar constante, sem prejudicar ou forçar demais a moto, entendeu, para longos, longos percursos, entendeu, pegar rodovia, essas coisas. Matheus, se a sua moto está original, ela vai ficar aí nessa velocidade até 100 km por hora, na rodovia, e você vai estar aí no limite mesmo, ela passa em algumas situações de ultrapassagem, algumas situações mais específicas, vai, você vai esgoelar a moto, ela vai, ela é original, tá, Mas tem, 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 customizadoras que eles trocam os roletes, eles colocam alguns itens que aumentam a velocidade final da moto, né, então aí em São Paulo, se não me engano, tem a Unique do Chumbo, que faz modificações nas scooters, em São Paulo tem, é, e aí recomendo você assistir o canal do meu amigo Net House, tá, e o canal Mototrend, né, que é do meu amigo Edu, Então eles são amigos do Chumbo, e o Chumbo vem para cá um dia para poder contar, explicar um pouco mais dessas modificações que eles fazem para melhorar a performance das motos, principalmente PCX, NMAX, XMAX, então aí em São Paulo, você tem uma oficina especializada em modificação de scooters para exatamente essas necessidades, eu sei que tem gente com essa necessidade aí, de ter uma scooter, não quer pegar uma moto maior, porque vai uma vez ou outra, descer a serra ou subir a serra, então resolve, resolve, eu não vou ser negativista assim, dizendo, não, não presta, não usa não, não é o ideal, tá, você com a moto original, não é o ideal, você realmente vai esgoelar a moto, mas cara, tem uma opção de você levar na Unique, levar lá no Chumbo, levar lá no Chumbo, e ele ter uma solução para melhorar aí a final da moto, né, você melhora bastante, para você pegar uma rodovia e dar uma, aumentar a velocidade final, e até mesmo a velocidade média, velocidade de cruzeiro, né, como você falou, na rodovia, você pelo menos chegar aos 100 por hora, sem esgoelar tanto a moto, então dá, então minha recomendação agora é que você veja, entre em contato com a Unique, procura lá o pessoal, procura o Chumbo da Unique, fala, ou busca o Net House, fala com o Net, o Net é um cara muito querido, ele vai lá no canal Net House, tá, e vai no canal Mototrend, os dois são meus amigos, são pessoas que eu respeito demais, tem um conteúdo específico de scooter, entendem muito mais de scooter do que eu, e eles têm scooters modificadas, pelo, pelo Chumbo da Unique, o Net mesmo, ele tem uma N-Max preparada, linda, pensa numa scooter linda, e ele já teve outras motos, outro canal também que eu vou te recomendar, Matheus, é o Scooter Experience, ou Scooter Experience, do meu querido Fábio, esse já é mais ousado, o Fábio é mais ousado, ele viajou com uma N-Max, ele foi para o Atacama, cara, ele fez um monte de viagem longa com uma moto 160, que é a N-Max, e ele fez a preparação da moto lá na Unique, então, essas pessoas, essas três pessoas, o Mototrend, o Net House e o Scooter Experience, é o Mototrend é do, o Net House, que é o Net House mesmo, e o Fábio, do Scooter Experience, essas pessoas, elas comprovam que dá para você fazer uma alteração na moto de forma segura, com uma pessoa capacitada, competente, que é o Chumbo, e você melhora a performance da moto para você fazer um rolê específico desse, descer a serra, subir a serra, então dá, agora você vai ter que gastar para isso, fazer essa alteração não é barato, mas, cara, você já dá uma sobrevida à moto, melhora bastante, você tem como resolver várias situações, agora, ela original realmente vai ficar sofrível, tá, um beijo, deixa eu ver aqui o chat, vamos lá, Ah, e teve mais uma pergunta, né, foi o que eu acabei esquecendo de responder, como é que faz, teve mais uma, como é que faz para descer a serra, né, como é que fica a situação descendo a serra com uma scooter, cara, não tem jeito não, é freio combinado, tá, combinar o freio dianteiro com o traseiro e desce, tomando todo cuidado, porque, infelizmente, essas scooters, elas não têm um dispositivo para você reduzir, não tem redução, né, não tem, tipo, redução para você ter freio motor, não tem, então esse é um dos problemas de você descer uma serra de scooter, e eu lembro que eu viajando com o Ricardo, eu estava de Interceptor e ele de X-Maxx, galera, eu não sei se o Rick viajaria de novo, né, faria uma viagem daquelas que a gente fez, a gente fez 4 mil quilômetros, quase 4 mil, é, uma viagem longa que a gente fez, e ele de X-Maxx, tá, e eu não sei se ele faria de novo, mas assim, descemos serra, subimos serra, e o Rick lá, então, fora as curvas, a gente já pegou curva bem acentuada, e para você viajar com uma scooter, você tem que ter, realmente, uma, você tem que saber pilotar a moto, porque se você estessa muito a, a, a scooter, se você curva demais, ainda mais numa pista, numa curva muito fechada, você pode raspar a, a, como é que é, o assoalho da moto, você pode raspar o assoalho, e isso pode gerar um acidente, então eu vi o Rick fazendo curva, e só, e outras pessoas que viajam de scooter também, tem que saber muito bem o veículo que está pilotando, tem que ter experiência, porque você via que, eu percebia, né, eu ficava sempre observando o Rick fazendo curva, ele fazia curva de pouquinho em pouquinho, e sempre em baixa velocidade, porque não dá para você avançar demais, não dá para você descer, deitar muito a moto, a scooter, porque tem a plataforma, tem o piso reto, então o piso, ele é um limitador para você fazer curva, tá, é perigoso, ainda mais se tiver algum obstáculo, alguma coisa, dá uma pancada, e você pode perder o controle da scooter, eu não viajaria de scooter não, sempre quando eu vejo alguém viajando de scooter, eu fico, eu acho, um feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.